Qual o futuro do Didi à frente da seleção, vice-presidente, treinador do Intermusical 2003? A gente tem um propósito de, sempre fui, eu fui capitão dessa seleção há 16 anos, eu tive a felicidade de defender oito ou oito seleções, mas a gente preza pelo bem-estar e pela moralidade do bem-estar do futebol. E hoje a gente está numa conversa aí, para que nós possamos acertar e chegar em um acordo, juntamente com a Liga, com o topo do presidente, com a nossa diretoria, sentar para a gente conversar, para que possamos dar o nosso melhor, não só eu, como um todo, porque eu não falo Didi, eu nunca falei eu, eu falo nosso. Então nós incluímos o que? Nós incluímos o Marco Adriano, o nosso secretário Nathanael, o Marconi, o nosso prefeito, que é o mentor, que é o nosso gestor, para que nós possamos sentar e buscarmos a nossa melhor forma de, claro, aprender, jogar as coisas ruins que de repente vão fora, e trilhar as coisas boas e procurar aproveitar as coisas boas, nós possamos fazer uma seleção, se possível, vamos sentar para conversar, para fazer um time bom, sem dúvida nenhuma, eu estou até brincando comigo aqui, com o Sadraic, com o time pessoal. O treinador pode ser de fora? De repente pode ser de fora, cara. De repente pode ser de fora, né? Até porque eu não tenho esse pensamento de, não, como eu falei, eu não sou eu, somos nós. Eu acho que quando você fala num contexto de valores de pessoas que querem o objetivo maior, que é o bem-estar do futebol de Santa Luz, tem que ser um conjunto, tem que ser um todo, e não um eu. Se Deus quiser, nós vamos conseguir uma formação para que em breve você vai saber de onde está a realidade. A seleção do Santa Luz tem interesse no Sadraque, não é isso? Ah, com certeza, jogador bom, ele não tem interesse no Sadraque, não é? É um cara primoroso, é um cara muito bom, é um cara que tem sua história, a gente vai crescendo a ponta aqui, e muitos, muitos bons jogadores, a gente tem o Lucas Pinho, a gente tem hoje aqui, a gente tem o Juan Wilson, a gente tem o Romário Grava Atac, que já está trabalhando com a gente aqui, a gente tem o Beco sempre jogando hoje aí, espetacular. Então, a cada dia, são os nossos valores, a gente tem o Marcelo também, o Juleiro Primoroso, então, a gente tem uma gama de jogadores, que o setor é uma, a cada dia que está tentando confeccionar, né, para que, se Deus quiser, possamos fazer uma seleção, claro, não sou eu, eu acho que o pensamento de todos, para que são jogadores e jogadores valorosos, que todos os seus querem, o Sadraque, o Lucas Pinho, o João Wilson, o Médico, o José Barquinho, o Robinho, e o Cabral do Santa Luz é uma vitrine para isso, ele vai ser. Obrigado.